Teste número 1, Elite 2, válvula de alto fluxo modificada, calibre 9 milímetros, cano liso, 12 polegadas, alvo a 15 metros, chumbo de coquilha de 100 grains, tá? Vamos ver aqui o que ela vai apresentar de velocidade, o agrupamento aqui a 15 metros e força, ok? Vamos lá? Disparos no segundo estágio, o Cilindro está com 240 bar e vamos ver o que vai dar. 648 FPS O luneta não está regulado, tá pessoal? Esse aqui vai dar uma regulada, tá? Entrou apertado 627, não sei nem onde pegou lá 109, não sei nem onde pegou lá, tá? fandom 2 Cor RT 3 2 2 3 ok vamos fazer a média foram três disparos eu deletei o stream, mas a média foi de 625, vamos agora tirar três disparos em primeiro estágio tá com 220 bar mais ou menos, o bicho é forte pra cacete primeiro estágio 100 grans ok 502 primeiro estágio 502 412 deixa esse entrou apertado, isso vai dar bom 477 mais um e outro apertado 503 tá bom, esse é teste de velocidade, primeiro e segundo estágio, ainda está com 220 bar vou colocar, vou colocar aqui no tripade Ok. Vamos mudar aqui. Vamos abrir agora. Vamos dar um disparo em baixo. 551. Vamos dar um disparo em alta. 559. Em alta em baixo não mudou muito. É uma válvula regulada. Então você pode tirar só em baixo. Está com saída de 150 bar. Tá bom. Saída de 150 bar. Vamos dar mais aí. Não mudou nada. Em alta em baixo. Tá bom. Caraca da pancadona. 543. 543. Show de bola. Bom. Esse é o chumbo da coquilha. Tá bom. E agora vamos testar aqui o chumbo JSB. De... Chumbo da estrela. Esse chumbo JSB ele é de... Oitenta... Oitenta... Oitenta em grande. Caro pra caramba esse chumbo. Um chumbo caro. E... Eu vou dar só... Uns três disparos aí. Porque... Não dou conta. Mas vamos... Ver a velocidade. Vocês viram que não muda nada de... De alta pra baixo. Quando você está usando a válvula reguladora. Então você pode usar só o primeiro estágio. Vamos ver aqui. Vou a 580. Mas é porque o chumbo é mais leve. Tá. Vamos ver onde pegou não. 560. 560. 560. 543. O agrupamento foi esse aqui ó. Um punho mesmo. Tá. Cando livre é isso daí. É um punho. Não tem jeito. Tá bom? Tanto o valor regulador. Quanto... É um punho. Não tem jeito. Não tem jeito de ter. Então vai passar.